O Realme 11 Pro Plus e o Redmi Note 12 Pro Plus são dois aparelhos chineses que disputam o mercado de intermediários premium ou seja, temos neles modelos com características acima de um intermediário comum mas sem custar o mesmo que os tops de linha. Mas agora é hora de saber qual leva a melhor na categoria entre as duas marcas. A vitória fica com a Realme ou a Xiaomi? Vamos descobrir a resposta nesse comparativo do TudoCelular.com. Apesar de termos aqui dois intermediários premium, você vai encontrar neles uma estrutura feita de plástico. O que muda está na parte de trás, o Realme tem uma traseira de couro vegano com textura no centro que imita um zíper fruto da parceria com o ex-designer da Gucci, Matteo Menotto, além do aro grande para abrigar as lentes. Já o Redmi vem com um bloco de câmeras retangular e uma tampa de vidro, porém sem proteção extra contra arranhões. O 11 Pro Plus possui o corpo mais compacto e leve da dupla, do outro lado, o Note 12 Pro Plus responde com a certificação IP53 que garante uma resistência contra poeira e respingos d'água. Na parte da frente, não temos surpresa – ambos trazem um notch em forma de furo centralizado. A Realme inseria um leitor de impressões digitais sob a tela, enquanto a Xiaomi preferia um sensor biométrico integrado ao botão de energia. Esta também é a única a vir com o emissor de infravermelho, que transforma o celular em um controle remoto para sua TV. Nenhum deles suporta a expansão de armazenamento, pela ausência de um slot para cartão micro SD. Ao menos a conectividade agrada nos dois, com direito ao Wi-Fi de 6ª geração, Bluetooth 5.2 e NFC, para pagamentos por aproximação. O Realme pontua pelo design mais moderno, compacto e leve, e o Redmi marca pela resistência superior e pelo emissor de infravermelho. A Realme utilizou uma tela de 6,7 polegadas ligeiramente maior que a de 6,67 polegadas escolhida pela Xiaomi, que compensa com a presença do Gorilla Glass 5 para dar uma camada extra de proteção contra arranhões. Os dois fornecem uma série de características semelhantes. Podemos incluir o painel do tipo AMOLED de 10-bit para reprodução de mais de um bilhão de cores, fora o alto nível de brilho, que proporciona uma boa visibilidade em dias ensolarados. Ambos ainda entregam uma resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz, para fluidez elevada tanto na navegação do sistema quanto em games compatíveis. A tecnologia HDR10 Plus aparece na dupla, porém apenas o Note é compatível com o Dolby Vision. Dos detalhes, o ponto fica com a Xiaomi. Na parte de áudio, as fabricantes ousaram e colocaram um sistema estéreo reforçado nesses dispositivos. Ambos utilizam o alto-falante de chamadas como canal secundário, além de uma terceira saída de som na porção superior, para ampliar ainda mais a imersão do usuário. A potência sonora agrada neles, ainda que fiquem longe da perfeição. O 11 Pro Plus capricha mais na qualidade que o Redmi, graças ao seu maior equilíbrio entre graves, médios e agudos. Pelo menos, o Note 12 Pro Plus tem um conector físico para plugar um fone de ouvido comum. Mas não esperem encontrar na caixa deles um acessório compatível. A qualidade superior dá o ponto para a Realme. O 11 Pro Plus sai da caixa com Android 13 de maneira nativa, enquanto o Note 12 Pro Plus ainda chega com a versão 12 do robozinho. Essas fabricantes prometem duas atualizações de software para esses modelos, o que garante uma longevidade superior para a Realme. A taxa de atualização de 120 Hz ajuda para que as duas interfaces tenham boa fluidez de navegação. A tecnologia 5G também está presente nos dois aparelhos, para permitir uma rede móvel mais veloz. O Realme se destaca por oferecer atalhos na barra lateral inteligente e ao lado do sensor biométrico que tem integrado um medidor de batimentos cardíacos. Por sua vez, o Redmi também possui uma barra lateral para chamar de sua, além da ferramenta de jogos e das várias opções de customização. A Realme leva mais um ponto. O 11 Pro Plus vem equipado com uma plataforma móvel Dimensity 7050, considerada uma versão renomeada do Dimensity 1080, que alimenta o Note 12 Pro Plus. O Realme tem 12 GB de RAM, mais que os 8 GB da versão do Redmi que testamos. O que isso resulta na prática? Os nossos testes indicaram que a memória a mais permitiu ao Realme ser mais eficiente no multitarefas e fechar as duas rodadas com 4 segundos a menos que o rival. Essa superioridade é confirmada nos benchmarks. O 11 Pro Plus vence com folga o Redmi no AnTuTu, já que a sua pontuação é cerca de 27% superior nesse indicador. Pelo menos, a GPU deles permite rodar até os games mais pesados com alta qualidade e extras ativados. É ponto para a Realme. Tanto um quanto o outro contém uma bateria de 5.000 mAh de capacidade, um número cada vez mais comum no mercado. Isso significa que eles entregam a mesma autonomia? Não é bem assim. Vimos nos nossos testes padronizados que o Redmi consegue ser mais eficiente e dura quase 28 horas longe da tomada, duas horas a mais que o concorrente. Passando para o carregamento, o Realme vem com o SuperVoke de 100W que possibilita chegar nos 100% em 50 minutos. É um bom tempo, mas não tanto quanto os 24 minutos do Xiaomi, graças ao adaptador de 120W que acompanha o produto na embalagem. Este é um ponto fácil para o Note 12 Pro Plus. Ambos possuem um conjunto fotográfico composto por uma câmera principal de 200 MP, uma ultrawide de 8 MP e uma macro de 2 MP. Na prática, eles se dividem nas melhores fotos tiradas. O Realme leva a melhor na nitidez e no modo noturno, já o Redmi fica acima em cores e contraste. Ao menos, os dois acertam bem no desfoque feito via software. A ultrawide deles fica mais limitada em relação à lente primária, mas ainda assim não decepciona nas imagens. Para completar, a macro é a mais fraca da dupla pela baixa resolução e pela falta de foco automático. O equilíbrio entre eles deixa este quesito empatado. A filmadora dos dois é capaz de gravar em 4K a 30 fps. Você terá uma qualidade melhor nos vídeos à noite e na captura de áudio do 11 Pro Plus. Ambos fornecem uma estabilização ótica para lidar melhor com os tremidos e um foco ágil. O ponto vai para o Realme. O 11 Pro Plus vem com uma câmera frontal de 32 MP, enquanto o Note 12 Pro Plus traz sensor de 16 MP. O Realme faz selfies mais nítidas, especialmente à noite, já o Redmi acerta mais no contraste que o rival durante o dia. Pelo menos o modo retrato deles não estoura ao fundo e as filmagens de frente se limitam à resolução Full HD. Damos um ponto para cada aqui. Somente o Realme 11 Pro Plus foi lançado oficialmente no Brasil pelo preço sugerido de R$ 4.500. No cenário atual, ele pode ser encontrado na faixa de R$ 2.600, ainda acima dos R$ 2.100 cobrados pelo Redmi Note 12 Pro Plus por meio de importadores. Dessa maneira, a Xiaomi fecha o confronto com o último ponto. Tivemos um embate equilibrado entre as fabricantes chinesas. Apesar de a Realme ter ficado na frente, a Xiaomi terminou colada no placar. Isso significa que a sua escolha vai depender do que for prioritário para você. O Realme 11 Pro Plus oferece o design mais moderno, compacto e leve, o som com maior qualidade, o sistema com longevidade superior e o melhor desempenho multitarefas. A câmera dele tira fotos com maior nitidez e melhor modo noturno, além dos vídeos e das selfies com qualidade superior à noite. Do outro lado, o Redmi Note 12 Pro Plus tem o corpo com resistência à poeira e respingos, traz uma tela com suporte Dope Vision, oferece a melhor autonomia e o menor tempo de recarga da bateria e registra imagens, tanto na traseira quanto em selfies, com melhores cores e contraste. A Xiaomi também leva a melhor no valor mais barato do mercado nacional, ainda que o dispositivo não tenha chegado de maneira oficial por aqui. Hora de fechar mais um duelo que colocou lado a lado esses intermediários premium das fabricantes chinesas. Mas antes de dar tchau, queremos saber a sua opinião. Você considera as vantagens da Realme superiores ou prefere os benefícios da Xiaomi? Qual desses aparelhos mais te agradou? Conta tudo aí no espaço abaixo para comentários. Você também pode ver esse comparativo completo em texto e as melhores ofertas para esses e outros modelos no tudocelular.com. É só clicar nos links que estão aí abaixo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.